Eu tive um amor, um amor tão bonito, pra que me exprimar, com sabor e saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho, foi rico de amor, e hoje estou cansado. Eu tive um amor, um amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor e saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho, foi rico de amor, e hoje estou cansado. Trio e Amado Batista, Trio do Brasil. Amado Batista. Eita, que foi bom. Muito bom. Muito bom. Eu vou para o intervalo de fotos. Amado Batista.